O que você pensa que está fazendo? Ah, pelo amor de Deus, você de novo aqui mexendo saca? Mas você está bebendo de novo. E daí esse copo aqui? Você está doida? Você está doida? Você está doida? Ah, pelo amor de Deus, quer saber? Fica aí, viu? Você não trabalha, não faz nada. Para onde você vai? Eu vou para o bar. Aonde você vai? Minha mulher, eu vou para o bar. Vou acionar a lei marido da pinga pra me ajudar. Manda perdido na mulher, vou me mandar pro bar. Vamos questionar, essa questão eu vou ganhar. Vou acionar a lei marido da pinga pra me ajudar. Eu vou dar a lei marido da pinga pra me ajudar. Vamos questionar, essa questão eu vou ganhar. Minha mulher, eu vou dar a lei marido da pinga pra me ajudar. Minha mulher, se eu bebo demais, já tô cansado, não aguento mais. Se a gravação todo dia é certeza, tô precisando da reunião dos cachaceiros. Vamos debater no tribunal dos bonequeiros. Vou acionar a lei marido da pinga pra me ajudar. Vou dar perdido na mulher, vou me mandar pro bar. Vamos questionar, essa questão eu vou ganhar. Vou acionar a lei marido da pinga pra me ajudar. Vou dar perdido na mulher, vou me mandar pro bar. Vamos questionar, essa questão eu vou ganhar. Vou acionar a lei marido da pinga pra me ajudar. Vou dar perdido na mulher, vou me mandar pro bar. Vamos questionar, essa questão eu vou ganhar Vou acionar a lei Mário da Pinga pra me ajudar Manda perdido na mulher, vou me mandar pro bar Vamos questionar, essa questão eu vou ganhar Vou acionar a lei Mário da Pinga pra me ajudar Manda perdido na mulher, vou me mandar pro bar Vamos questionar, essa questão eu vou ganhar Amém